Jair Bolsonaro, pela primeira vez na cidade, Bolsonaro E aí Jair, muito ovo? Opa, nem ovo, nem mortadela, pô Nem ovo, nem mortadela Jair Bolsonaro, eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Valeu Brasil, valeu Ponta Grossa, o Palácio do Paraná Tamo junto aí Tamo junto aí, tamo junto pessoal Show de Jornal Brasil, tem jeito aí Juntos, chegaremos lá, valeu